Os galos cantarão, contudo lutaremos, ergueremos muralhas, nossas muralhas de crianças, de futuro, de amanhã, esperança e tempo. Contra a primavera, tanques, aviões serão inúteis, andorinhas voarão sobre o quartéis, para todo o sempre, flores, rios, estrelas e peixes e não obstante leis. E os galos cantarão, no cume dos outeiros, porque seremos implacável musgo, líquen e enferrugem, sobre armas e restos de colunas, sobre impérios mortos. Jorge Medawar Jorge Medawar Obrigado.